E a balança comercial brasileira fechou o mês de maio com um saldo positivo de mais de 4 bilhões e meio de dólares. Esse número é o resultado entre o que o Brasil exportou menos aquilo que comprou de outros países. De acordo com o Ministério da Economia, houve queda de 19% no saldo se comparado ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, houve aumento no volume de vendas de produtos como soja, óleos, combustíveis, carne de aves e café.